Então, você, meu querido e precioso visitante deste site que examina este vídeo, eu quero lhe passar algumas informações. O nosso ministério, por meio de linguagem subliminar, que é uma coisa odiosa, notoriamente, e principalmente em termos de evangelho, de religião, da palavra de Deus, é algo abominável. Então, por meio de mensagem subliminar, os ministros passaram para a irmandade que todo aquele que se opõe às doutrinas da congregação, ou se opõe ao ancião, são todos obrigatoriamente, necessariamente, ímpios, pecadores, adultos, homossexuais, ladrões, fazem sexo com animais, estão cheios de demônios, e tudo o que essas pessoas dizem é mentira. Que é uma maneira diabólica de se defender e manter as pessoas escravizadas no erro, e não enganam o religioso. Então, o dissidente da congregação, ele tem que permanecer calado, não pode falar nada, sabe? Porque ele vai ser desqualificado desta maneira. E as pessoas, devido a essa ação deletéria e maldita do ministério, de manipular a mente das pessoas, isso torna as pessoas incapazes de analisarem, de examinarem, de refletirem, de fazer pelo menos um julgamento justo. Essa manipulação mental, que o ministério exerceu e exerce ainda, na mente da Irmandade, castra deles, castra o senso crítico e a capacidade de análise. Então, veja, há uma porção de conceitos também, que não tem nenhuma fundamentação bíblica, mas que foram passados por meio de linguagem subliminar para toda a Irmandade. Por exemplo, o pecado. O pecado na congregação é somente o pecado do adultério. Bom, por extensão também, eles dizem que a pessoa que vai e assiste a um outro culto, em outra igreja, outra denominação evangélica, muito embora até cristão, está adulterando espiritualmente. Um negócio assim, meio absurdo, né? Por quê? Porque Francisco migrou da igreja presbiteriana para a congregação. Então, o nosso fundador também, né? Quem batizou o Francisco, o tal do Beretta, ele foi batizado lá no meio dos metodistas, migrou para o meio dos presbiterianos italianos, que era a igreja onde Francisco era ancião. Depois, foi batizado por um pastor da igreja dos irmãos, e aí ficou com o grupo do Francisco. E não sabe, você sabe, se parou por aí, pode ser que ele tenha migrado para outras denominações também. Mas, os homens perverteram todas as coisas que, e agora, por extensão, também. O pecado é pecado de adultério também você ir frequentar ou assistir um culto numa denominação evangélica. Bom, veja, mas só isso é pecado, entendeu? O pecado do adultério. Quer dizer, você fornicar, é erro. Você ser um homossexual, é erro. Você meter a mão no caixa e pegar um dinheiro que não é seu, é erro. Você pode ser hipócrita, mentiroso, falso, espancador, pedófilo. Você pode fazer o diabo a quatro. Tudo isso é erro, sabe? E, assim, na cabeça dessa gente é tolerável por Deus. Agora, já o pecado do adultério, esse não tem perdão. Não tem perdão. Muito embora o Senhor Jesus diga, lá em Mateus capítulo 12, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse muito bem claro isto, deixou muito bem claro isto. Todo pecado e blasfêmia cometido pelos homens tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem neste século, nem no vindouro. Por isso, você pode observar em todos esses comentários aí que eu estou colocando, muitos deles fazem insinuações caluniosas. Quer dizer, como esse Tassinaves aí, esse camarada não me conhece, nem sabe quem eu sou, nada sabe ao meu respeito, e ele tem a coragem de insinuar pecado na minha vida. Foi o que ele colocou aí com essa frase aí, que ele colocou. Está certo? Então, isso é uma insinuação caluniosa. É uma ferramenta diabólica para desqualificar o seu opositor, ou a pessoa que está dialogando com você, ou para desqualificar alguém. Mas na cabeça dele, ele não está fazendo nada de errado. Está direitinho, bonitinho, ele até acha que está fazendo a vontade de Deus, valendo-se de uma insinuação caluniosa para defender as afirmações que eu faço a respeito do ocultismo que existe na Congregação Cristã do Brasil. Então, bom, se ele fizesse isso mostrando a cara, mostrando a cara, eu até respeitaria um safado desse. Mas o homem faz isso no anonimato. Quem é Tassinabes? Ninguém sabe quem é. Mas, veja, o camarada que se vale do anonimato para insinuar o adultério na vida de uma pessoa tem que ser mesmo muito canalha, né? Tem que ser um tipo safado e ordinário. Covarde, safado e ordinário. Não tem outra. Não tem outra qualificação. Esse vagabundo e safado nem sabe que a minha esposa pode acessar esse site, minhas filhas, meus negros, meus netos, e ver uma acusação dessa natureza. Entendeu? Bom, mas eu estou fazendo esse vídeo na esperança que a mulher desse vagabundo veja esse vídeo. que o filho desse canalha safado e sem vergonha veja esse vídeo e fale para ele, meu pai ou meu marido, você é um canalha safado. Que dê a eles as palavras que eu estou... transmita a eles as palavras que eu estou deixando registradas aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL